Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, um programa especial para você que quer aprender várias receitas com maçã, todos, todos tipos, não, porque são muitas qualidades de maçã, a gente trouxe algumas aqui que são as mais usuais, que a gente mais encontra, Sidinha já está com a fritura dela separada, seja muito bom dia. Meu óleo está aí para você fazer o que? Aquela tortinha de maçã, que é conhecida dos brasileiros, tem muitas redes de fast food que faz, a gente pode fazer até essa tortinha com massa folhada, dá para fazer, e dá para fazer com massa de pastel, vai fritar aí. Bom dia, Fabi. Bom dia, Edu, bom dia a todos, daqui a pouco já tem mais dúvida aí, essa torta de maçã foi muito pedida, viu? Muito, muito, eu fui para os Estados Unidos e assim, essa torta de maçã tem em vários lugares, eu já gravei torta de maçã na Inglaterra, já gravei torta de maçã em Portugal, nos Estados Unidos também, cada uma faz de um jeito, a portuguesa é uma delícia, muito gostosa, nós vamos fazer várias. A gente vai começar com uma torta de maçã invertida para você fazer aí na sua casa, dá para fazer com massa folhada, dá para fazer com massa de pastel, depois Sidinha já está cortando aqui para a gente fazer o recheio da tortinha de maçã, que é delicioso, então hoje vários truques com maçã. Primeiro truque, quando você vai fazer, por exemplo, a gente estava aqui, a gente chega cedinho aqui, mas a gente está mais de uma hora aqui, o que acontece? Se a gente deixar a maçã, simplesmente for cortando ela, ela fica muito escura, essa aqui começou a ficar escura, mas assim, não tem problema nenhum você utilizar na torta que a gente vai fazer. Eu espremo um pouquinho de limão, o ácido faz isso, eu espremo um pouquinho de limão aqui na água, e aí eu deixo aqui só para dar uma peneiradinha, o Santos deixou o cafezinho ali para mim, deixa eu mostrar os outros tipos aqui, aqui, ó, tem as maçãs aqui, essa torta invertida que a gente vai fazer, é essa daqui que lembra um tartartan, ó, lembra um tartartan, que é francês, lembra um pouquinho, mais baixinho. Se você quiser fazer essa mesma torta com a massa folhada do outro lado, ela fica assim, fica bonita também. Essa daqui é que a Sidinha vai fritar, que a gente vai fazer o recheio, tem as tarteletes que a gente pode fazer também, são fáceis de fazer, e tem o crumble, o crumble é gostoso toda a vida, é fácil, você faz uma farofinha, sobremesa de última hora, Fabi, tem já alguma dúvida para a gente começar, algum pedido especial? Tem pedido especial, Edu, olha só, a Márcia, ela é daqui de São Paulo, ela já está ligadinha, quer pegar essa receita de torta de maçã, e a dúvida dela é com relação à massa, você falou numa massa folhada, você mostrou também a popular torta de maçã, que é vendida nas redes fast food, mas ela quer saber, ela só consegue fazer a torta de maçã com massa folhada, ou aquela massa podre que se faz, também funciona? Ótima pergunta, dá para fazer também? Ó, a gente vai começar fazendo, para você entender, vamos começar com uma massa folhada, que você pode comprar pronta, a gente já ensinou a receita de massa folhada. Depois, a gente vai fazer a segunda com a massa de pastel, que dá para fazer também. Depois a gente vai fazer uma massinha na mão, que é o crumble, então você vai fazer uma mistura de farinha com manteiga, e vai fazer invertido também, o crumble fica delicioso. E se você quiser fazer a massa podre, pode fazer, se você quiser comprar as massinhas, lembra essa daqui, ó, lembra de um tartelete, ó. Para quem vai fazer, para vender, é uma ótima dica, aliás, para Páscoa, né, Fabi? A gente vai ter receita segunda-feira, ensinando o pessoal a fazer as receitas de Páscoa, depois você vai fazer a chamada disso. É isso mesmo, eu estou aproveitando até, quero convidar a todos os telespectadores do Melhor Para Você, que fazem ovo de casa, ovo de Páscoa em casa, e vão realmente ter uma renda extra nessa Páscoa, que mande a sua história para a gente, ou pelas nossas redes sociais, ou no nosso WhatsApp 983692236, a gente quer contar a sua história, e o Edu vai dar várias dicas de como você pode realmente faturar nessa Páscoa, e dar um sabor especial no ovo de Páscoa que você faz. Perfeito, Fabi, aqui, ó, a gente está aqui cortando as maçãzinhas, você pode cortar mais ou menos com meio centímetro para fazer essa receita, fácil, fácil. Tem vários tipos de maçã ali, depois a gente vai falar, ó, tem a verde, tem a red argentina, a gala e a fuge, você está vendo as quatro aí. A verde é um pouco mais ácida, tem menos açúcar, a red tem a polpa mais branquinha, aquela que esfarela, essa segunda aqui, ó, aí a terceira é a gala, que é mais macia, tem bastante antioxidante, essa pequenininha aqui, ó, e depois tem a fuge, que é mais firme, é crocante, enfim, dá para você usar todas elas, uma ou outra fica melhor nas receitas, mas você vai entender. Aí aqui, ó, eu faço, corto a maçã ao meio e depois eu venho cortando as fatias aqui, ó, podem ser certinhas, podem ser um pouco tortas, você que não tem habilidade, não tem problema, você vai conseguir fazer com a maior facilidade. Essa receita, para você que faz um monte de coisa, fazer uma receita de última hora, essa é a receita, porque é fácil, ó, pego a maçã, coloco água e limão, depois eu venho cortando ela aqui, as fatias dela, venho cortando as fatias e depois eu coloco base de fatia de maçã junto com açúcar. Cidinha está desconfiado, estava com medo do meu dedo, Cidinha, estou de olho. Não é isso, o nosso diretor está falando que eu corto sem ver, é que eu estou prestando atenção na Cidinha, estou prestando atenção na Fabi, estou prestando atenção em você de casa, não é habilidade não. Eu estou descascando aqui, viu? É que aqui, ó, eu vou no limite, aqui eu estou vendo aqui certinho, ó. Eu só estou descascando, hein? Cortei mais ou menos certinho, não está não? Está no jeito, padre, você gostou, né? Está bonito. Vamos lá, ó, você vai pegar a forma que você tiver. Edu, só tenho forma quadrada grande, não faz mal, só tenho forma redonda. Eu cresci, a Cidinha sabe, tinha um amigo nosso, que ele falava, olha, essa receita tem que ter uma torta, tem que ter uma medida de 23 centímetros, e daí tem que ter o fundo removível, tem que ser isso. Eu falava, ó, a gente tem, não. Mas não se preocupa que a gente vai fazer. Outro dia eu fui fazer um pudim, eu vou colocar para todo mundo ver depois, eu fui fazer um pudim, a Maria queria fazer um pudim de leite, pois eu fui procurar uma forma de pudim, forma de pudim em casa, quem falou que eu tinha? Não tinha. Levei para o escritório, para gravar no escritório, e em casa estava sem. Falei, Maria, nós vamos fazer o primeiro pudim de leite quadrado. Ficou gostoso, ficou bom, você pode fazer isso. Ó, então primeira dica, a gente vai fazer, pode colocar aqui, ó, açúcar, e eu coloco direto aqui açúcar, pode ser o mascavo, que fica mais gostoso. Quem quiser usar um açúcar cristal, essa camadinha vai dar aquele saborzinho, de, você está vendo caindo aí, ó, vai dar aquele saborzinho de caramelo. Então primeira dica, açúcar, que a gente põe, de preferência açúcar mascavo. Quem quiser fazer com açúcar cristal, fica gostoso. Ah, Edu, não tenho, só tenho açúcar refinado aqui, faça, não tem problema. Depois aqui, eu vou colocar um pouquinho de canela, ó. Então a gente vai polvilhar um pouquinho de canela. Esse aqui é o primeiro truque. Eu, antigamente, o que eu fazia? Colocava a canela embaixo e misturava depois o açúcar por cima. Só que ela queimava, Fabi. Ah, tá. Porque aqui a gente vai colocar pra assar, não é de ponta cabeça, é desse jeito aqui, e a canela no fundo, ela queimava. Então, o açúcar por baixo, o caramelo, por cima, a canela. Tiozinho falou que vai fazer, nosso tio aqui falou que vai fazer essa receita na casa dele. Aqui a canela por cima. Daí, o que a gente faz? A opção de jogar a uva passa antes ou depois? Eu vou jogar depois. Aí, aqui, a gente vai arrumar as maçãs aqui por cima. Já fiz uma sujeira aqui. Cortar direitinho, cortei, mas fiz uma sujeira aqui, Cidinho, ó. Quer que limpa aí? Você que sabe. Quer passar um paninho? Pode passar. Você tá em casa, ó. Aí, a gente vem arrumando as maçãs. Edu, quero arrumar tudo certinho. Pode? Pode, ó. Pode arrumar tudo certinho desse jeito. Não, mas é só... Edu, não quero arrumar tudo certinho. Quero pôr tudo invertido. Quero fazer uma bagunça aqui, igual o João Kleber faz no programa dele. Aliás, João, você tá convidado a vir aqui cozinhar comigo, tá? E a Fá também. A Fá que mandou mensagem pra mim. Vocês estão convidados a vir. O João, quero ver ele fazendo uma bagunça. Quero ver o que ele sabe fazer na cozinha, meu. Bagunça, no mínimo. Ó. A gente pode arrumar desse jeito. Mesmo que elas não estejam cortadas todas, iguaizinhas, você pode arrumar desse jeito aqui. Fabi, enquanto eu arrumo, faça aquela sua chamada que você queria fazer pra segunda-feira. Pode fazer. Então, na segunda-feira, a gente vai ter o quadro do Edu Faça e Venda. E a gente quer contar a história de uma telespectadora, um telespectador que vive da renda realmente de ovos de Páscoa. Então, manda essa história pra gente. A gente quer ir até a sua casa. Eu vou até a sua casa contar um pouquinho dessa história. Como é que você começou a fazer ovos de Páscoa? Se dá realmente lucro? Quais as dificuldades que você tem pra fazer essa venda? Então, manda sua mensagem aqui. Ou pelas nossas redes sociais. Lembrando, hashtag Edu Guedes e você. Ou pelo nosso WhatsApp, 983692236. E também, Edu, só pra não perder o hábito aqui, até a Vera, a nossa telespectadora, perguntou. Além da maçã, que outra fruta também dá pra fazer essa torta? Ah, dá pra fazer, por exemplo, uma torta que não é muito usual de se fazer. E fica uma delícia a torta de pera. A gente já fez. Torta de manga fica muito gostoso. Dá pra fazer também. Então, você consegue fazer receitas como essa, com várias frutas. Eu tô fazendo uma camada extra aqui da maçã. Porque como eu já cortei, eu falei, ah, vou aproveitar tudo que eu cortei. Essa daqui eu vou voltar pra cá. Mesmo que ela oxide um pouquinho, ó. Eu volto pra água com limão e deixo aqui separada. Se eu quiser depois fazer uma outra receita. Cidinha, até receita de chá tem, né Cidinha? Tem, eu aproveito a casca da maçã pra fazer chá. Maçã e canela. Aí, a gente falou dos tipos de maçã que estão ali em cima. Quer experimentar essa maçã pra ver se tá boa? Tá boa. Tá gostosa. Aí, ó. Colocamos aqui a maçã. Embaixo o açúcar. Essa receita é deliciosa. Agora, olha que fácil. A gente vem e coloca uvas passas, ó. Então, essa é a primeira receita de torta de maçã. São várias. Aqui se acompanha várias receitas no mesmo dia, ó. Mais ou menos uma xícara. De meia a uma xícara. De uva passa que a gente põe aqui. Bom, sobrou um pouco aqui de açúcar mascavo, ó. Você pode jogar aqui por cima. Vai dar uma crocância. Vai ficar uma delícia. Se você colocar pra assar só isso daqui, já é gostoso. Ah, Edu, eu não tenho a massa pra fazer. Se você não tiver a massa, mas tem um pouquinho de farinha. De trigo, por exemplo. E tem um pouquinho de manteiga. O crumble vai ficar uma delícia também. Vai ficar maravilhoso. Dá pra fazer também. Dá pra fazer sim. Fica bom. Aí aqui, ó. Truque pra você cortar. Cidinha, eu vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui, ó. Truque pra você cortar. A gente vai e faz o seguinte, ó. Só limpei aqui pra você ter uma ideia. E uma dica importante aqui é você secar essa tábua. Pega só um papel, Cidinha. Pra mim. Porque é o seguinte, ó. Porque é o seguinte, ó. Você... Obrigado, Cidocca. Aí. O pessoal tava elogiando como a gente se dá bem e as brincadeiras que a gente faz. Aqui, ó. Eu e ela é 100% brincadeira. Ah, sim. Né? Tranquilo. 100% brincadeira. Tranquilo. Todos esses anos. A gente ia... Como é que você falou pra eu avisar você do... Quando eu for fazer a propaganda lá, o que que é pra eu fazer? Fala pra todo mundo. Você falou. Dá um toque pra mim. Dá um toque. Como é que eu dou um toque? Fala como é que você falou pra eu fazer. Você fica com vergonha agora. Eu vergonha? Solta, fala. Como você falou pra eu fazer? Mostra como você falou pra eu fazer. Ó, faz assim. Ah, não foi isso que você falou, Cidia? Você falou, ó. Faz assim, ó. E daí eu vou pro outro lado. É, agora você fica com vergonha, né? Eu não. Aí, ó. Pegamos a massa folhada. Você pode comprar pronta, ela congelada, enfim. Do jeito que você quiser. Fácil. Aí você pode marcar com uma forma. Ah, Edu, eu não tenho como marcar, tal. Pode ser com a forma ou não, né? Pode ser com a faca, enfim. Se você quiser cortar com a faca aqui, tá certinho também, ó. Você pode marcar aqui e cortar com a faca. Ou você pode marcar aqui, ó. Fazer mais forte aqui, ó. E cortar com a própria forma. Ou você pode simplesmente passar a faca e ficar certinho. Aqui é uma faquinha aí, Edu? Aqui, ó. Oi? Faquinha tá aí? Tá aqui. Minha faquinha tá aqui, ó. Marcou. Aí você faz o seguinte, ó. Pega uma faquinha. Pode ser uma faquinha pequena. Essas sobrinhas de massa folhada, dá pra fazer cada receita gostosa? Cidoc, eu vou guardar essa massa folhada. Pode guardar. Pra fazer as outras receitas também. Cuidado aqui quando você faz. Vou fazer torcidinho também, né? Como é que é? Um torcidinho. Aquele que você põe um pouquinho de manteiga e açúcar e põe pra assar. Qual que é o torcidinho mesmo que você tá falando? Aqueles torcidinhos que a gente faz assim, ó. Ah, torcidinho. Você faz um beliscãozinho, torcidinho. Quer pôr direto? O que você falou? Quer pôr direto? Quer colocar direto? E aí depois você tira. É, eu vou tirar aqui o plástico aqui agora. Passa a faca aqui, ó. Foi. Não esquece de tirar o filme, o papel aqui, ó. O filme plástico aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Acomoda ela em cima. Olha que fácil. Tirou aqui. Pelo amor de Deus, tira o plástico, hein? Aí você vem e joga aqui, ó. Olha que fácil. Aí você pode fazer o seguinte. Ah, Edu, eu vou fazer embaixo. Você pode dobrar ela aqui pra dentro. Assim, ó. Ah, Edu, eu quero que ela apareça por cima. Pode dobrar ela pra fora. Certo, Sidoca? Certo. Pode fazer de um jeito ou de outro. As duas formas vão ficar bem bacanas. Aqui, ó. Se você acertar com o dedo assim, ó. Vamos ver se a gente consegue, no final, soltar essa mesmo pra você ver. Então, faça essa primeira torta de maçã que você tá aprendendo. Embaixo, camada de açúcar. A gente usou o açúcar mascavo. Quem quiser fazer com o açúcar refinado pode fazer, como a gente falou. As maçãs. Depois a gente colocou um pouquinho de canela. Coloca a massa aqui por cima. Essa daqui, nós vamos fazer aqui no final, ó. Fácil. Ó que simples. Vou colocar no forno. E vou falar de um negócio muito bacana pra você, ó. Vamos lá, ó. Aqui. Viramos aqui. Ó que fácil. Essa daí é que você tá vendo, ó. Eu vou colocar aqui no forno. Cidoka tá pré-aquecido aqui, né? Tá. Quer que abre pra você? Aí. Não, tá tranquilo aqui, ó. Deixamos aqui. Cidinha, vou pedir pra você me lembrar desse daqui no final, pra eu não esquecer, tá? Pode deixar. Bom, coloquei a primeira torta no forno. Começa a assar. Cidoka, fica de olho lá. Agora nós vamos fazer a segunda. Que é muito bacana. Muito especial. Fácil também, ó. Você vai aquecer uma panela. Então, liga o fogo, aquece uma panela. Aí, duas, três maçãs. A gente tá usando aqui a Fuji. Quem quiser... É que é assim, ó. A Fuji é mais bacana pra fazer esse tipo de receita. Quem quiser usar um outro tipo, pode. Aqui, ó, pra dar um saborzinho. Vai um truque legal aí pra vocês também, ó. Coloca a maçã aqui. Aí eu vou. Corta um limãozinho aqui, ó. Limão pra escolher. Tem que estar liso. Tem que estar liso e macio. Esse daqui não tá, mas tem caldo, ó. Tem caldo. Tem caldo, é. Cidinha, você escolheu? Você sabe que eu escolhi, não tinha liso. Aí eu fui dando jeito. Não tem liso hoje, né? Ah, mas ela faz ginástica no limão. Eu ia dar, a dica é do liso. Eu falei assim, mas a Cidinha não bobiou. É, não tava liso aí. Mas tem mais caldo que o liso. Sabe o que você faz quando não tá liso e não se nem for? Você alisa ele. Faz uma massagem nele. Ah lá, é isso. Ela já me ensinou de manhã isso. Cineba rápido. Vai dar uma massagem assim, ó. Isso. Faz uma massagem. E vai e fica soltinho. Um pouquinho de limão ali dá sabor. Essa safra não tá lisa. É. Falei, esse dia não comprou o limão errado. Aqui não tinha, com certeza. Não tinha, não tinha. Mas tinha caldo, tem caldo. Tem caldo, tá bom. É o seguinte. Fabi, alguma dúvida? Tem dúvida sim, Edu. Vai lá. A gente já fez tantas chamadas aqui do Faça e Venda, mas tem a Eliette, ela quer fazer a torta de maçã pra vender. E ela te pergunta assim, dessas receitas que você tá fazendo hoje, qual que é a melhor opção pra venda, realmente? Pra vender? É. Então, depende. Onde que ela tá? Ela tá aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Na Moca. Na Moca? Pô, a Moca eu conheço, tem grandes confeitarias, já fui lá gravar na Moca, tem o Juventus lá na Moca. Aí você pode fazer o seguinte, se você quer fazer, por exemplo, um doce diferente pra vender na Páscoa, aquela primeira torta que a gente fez, é uma torta bacana pra você vender ela pronta. Aqui, as tortinhas. Se você tem a loja na frente de casa, as tortinhas são uma delícia. Olha, até fui indo pros Estados Unidos, amanhã a gente vai rodar esse VTzinho, só pra você, só pra gente exemplificar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um monte de maçã. Vamos dar uma olhada. Tem. Tem uma receita que eu quero chamar atenção nessa banca aqui, a gente vê aqui muitas maçãs. Eu peguei ontem no hotel, uma receita que é uma receita de muitas famílias aqui, que é da torta de maçã. Vocês vão conferir hoje, então, uma receita especial de torta de maçã. Olha o que eles têm de maçã aqui, vários tipos de maçã. E o limão também, limão siciliano, olha só que legal. Aí, se a gente for pro lado de cá, a gente tem ameixa, kiwi, o tomate, os pêssegos, a manga também. Tenho certeza que vocês vão adorar dessa receita de torta de maçã. Não é só um pedacinho? Não é só um pedacinho, Fabi. Mas amanhã, o Bruno vem aqui fazer as receitas com tomates, os molhos de tomate. Você que tem dúvida como fazer, ou quer fazer uma receita legal pra vender, o Brunão vem aqui. É um prazer receber ele. E da receita de maçã, Fabi, eu vou falar uma coisa. Essas receitas, todas elas são boas pra você vender. Mas o interessante é você ajustar aquilo que você pode fazer, aquilo que é mais fácil pra você fazer. Então, se você não tem um negócio aberto, as tortas são melhores pra você vender, porque você vende ela inteira. Isso. Por exemplo, se você quiser encomendar uma receita de torta de maçã com a Cidinha, você faz, não faz, Cidinha? Faço. Ela pede pra gente calcular o preço junto. Sim. Calculamos o preço dela, ela faz. Porque entre a torta e essa outra que é frita, a frita tem que ser consumida na hora, né, Edu? Tem que ser consumida na hora. Tem que ser consumida na hora, né? Por exemplo, na frente da sua casa. Tem uma banquinha lá? Eu já falei pra gente montar uma banquinha lá. Podia fazer uma banquinha lá, hein? Vamos montar uma banquinha lá na frente? Vamos. Vamos lá. Ó, amanhã a gente vai mostrar o VT inteiro. Esse VT tá muito divertido, porque no começo tem sorvete. O sorvete fica tudo escondido. Eles fazem... Tem coisas que eu não consigo entender direito. Porque assim, eles fazem tanto sorvete legal, e daí fica tudo escondido. Aí eu falo assim, perguntei pra pessoa, poxa, mas fica tudo escondido, tudo escondido. Tudo aquilo bonito tá escondido? Aí esconde o ouro. Tudo aquilo que tá escondido no ouro do bandido, né? Aí, e tem muita coisa bacana. Tem algumas curiosidades, tem algumas frutas que tem lá. Ah, abóbora. Ó, a banana. A gente... Essa mesma... O pessoal pediu, né, Fabi? Qual receita que pode fazer? Isso. Essa mesma receita com torta de banana fica uma delícia. Uma delícia. Essa cassidinha vai fritar, então, de banana. Você pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Banana e canela. Aqui, eu coloquei açúcar. Mais ou menos meia xícara de açúcar basta. Quem quiser colocar um pouco mais de açúcar, pode colocar. Pras pessoas que mandaram mensagem, aliás, ó, deixa eu pedir desculpa. A gente sempre manda, as pessoas consultam o site e tal. Travou. Muita gente viu no final de semana. Travou. Eu não tenho culpa. Não fica bravo comigo. Porque muita gente quer ver, né? Travou. Quem ia acessar por celular, tava travado. Só vinha as receitas. Todos vocês que mandaram mensagem, obrigado pelo carinho. Mas não foi culpa minha. Travou. Ó, mas tem outro canal de comunicação com você aqui também, que é o Twitter. E olha só, a mensagem que chegou do Vicente é do Guedes. Edu, essa torta de mançã pode pincelar em cima outro ingrediente que não seja a gema? Mandou agora às 10h51 da manhã. Se não quiser pincelar nada, não precisa. A massa é folhada, tem manteiga. A massa é folhada, manteiga. Se não quiser nada, vai ficar branquinho. Fica rústica, né? É, fica rústica. A gente tem ela aqui, ó. Pra você entender essa pergunta. A segunda ali, ó, que tá a massa por cima, essa mesmo. Você tá no lugar certinho ali, ó. Essa que tem a massa por cima, ela tá douradinha. Essa mesmo. Pode mostrar com fé que você tá certo, padre. Você tá certo. Quem que tá? Ah, o Alê tá aí também, ó. Os dois. Pede uma coisa, já vem dois ali, ó. Essa daí, tá vendo esse douradinho, Fabi? Tô vendo. É a gema que faz isso. Tá. A única coisa é que ela vai ficar branquinha, mas não tem problema. E mais, se você fizer essa outra aqui e inverter, daí que você não vê mesmo. Pera aí, deixa eu ver a nossa, pra ver, pra não queimar também, né? Ó, tá assando aqui, tá tranquilo. É, demora um pouquinho. Tá sossegado. Mas quem não quiser colocar, gema, não precisa. Você pode, sem problema algum, fazer o seguinte. Você vai e vira ali pra tua cabeça. Aí ninguém vê se tá de um jeito ou tá de outro. Cidinha, vem cá que eu vou dar uma boa pra fazer o... Você quer que eu venha pra cá? Olha a maçã como tá com uma cor bacana. E aqui já chegou no ponto. A gente foi ali e voltou aqui. Ó, coloquei um pouco de água e a pectina da maçã. Olha que bacana. Você solta aqui, ó, e a água, ela forma um creminho. Então você, ó, olha que legal. Junto com um pouquinho de açúcar, ó. Fica um caramelinho junto com a maçã. Daí, o que você pode fazer? Você quer colocar um pouquinho mais de água? Acabou, não tem mais água aqui. Tem mais água? Pode colocar mais água. Você acha que precisa colocar um pouquinho de amido? Você pode colocar um pouquinho. Ah, eu quero dar uma engrossadinha. Você pode colocar um pouquinho de amido e misturar aqui, ó. Não vai empelotar. É dozinho. Só vai ficar cremosinho, né? Não vai empelotar. Não vai empelotar. Você vai fazer a receita pra vender? Coloca um pouquinho de amido e vai ficar cremoso. Ó, um pouquinho de amido. Você dissolve o amido no meio da panela. Não, ó. Não vai colocar o amido em volta e espremer. Que vai espremer toda a maçã. Vai parecer uma papinha de criança. Vai ficar bom também, mas ó, o amido só vai dar uma cremosidade aqui. Vamos pôr um pouquinho daquele truque ou não? Um pouquinho de canela? Não, é truque. Truque? É. É de sabor. Você quase acertou. Não é canela. Olha lá. Ó, tô abrindo um negocinho plástico. Por que a gente abre esse negócio plástico? Por quê? Ele evapora. Vai lá. O que eu tenho aqui atrás? Baunilha. Ah, muito bem. Baunilha. Vem, Cidinho. Um pouquinho de baunilha pra dar um sabor. E aí tá no jeito. Você que faz o creminho de maçã e não põe baunilha, coloque baunilha. Quer um pouquinho de uva passa aqui ou não? Fabi, quer uva passa ou não? Fica à vontade. Ah, eu gosto de uva passa. Eu gosto. Não é pra pôr. Então faça essa pergunta na sua casa. Uva passa é assim, né? A primeira a gente fez com uva passa. A segunda, sem uva passa. Você viu, né? Você pergunta. É que nem no Natal. A polêmica era da uva passa ou não. Ah, é. Todo mundo brincando aqui. Os meninos estão brincando. Aqui é o seguinte. Você deixa esfriar. Não fique desesperado. Coloque dentro da tortinha que você vai errar a sua tortinha. Vai ficar ruim a receita. Deixa eu pôr pra cá. Deixa esfriar. Deixa esfriar. Deixa esfriar. Aqui tá certinho. Olha as florzinhas que você tá fazendo. Cidinha, eu vou parar o que eu tô fazendo pra você fazer uma florzinha dessa pra mostrar. Olha o capricho da florzinha da Cidinha. Olha só. Eu corto a maçã igual uma laranja. Eu mostrei errado a florzinha. Tem que mostrar aqui em cima pro Igor? Pode ser, ó. Aí, olha só que beleza. Olha a florzinha da maçã. É muito capricho. Você que joga a casca fora. Não jogue fora. A casca você pode fazer suco pra criançada. Pode fazer o chá. Nós vamos mostrar o chá. Mas dá tempo de a gente fazer tudo hoje. Oba. Aí vai lá. Roda. Pode ensinar. Dá uma rodadinha. Eu descasso igual a laranja. Dá uma rodadinha. Rodei. Olha lá. Aí eu coloco aqui. A gente é bobo, né? Mas a gente se diverte. Você que acha que a gente é bobo, mas a gente se diverte. A melhor coisa é a gente trabalhar com o que a gente gosta. Se divertir. É bom. Bom da risada. Faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. Aliás, um beijo a toda a nossa produção que se diverte junto. Olha aqui minha florzinha. Uma florzinha. Uma florzinha. Uma florzinha. O cara colocar lá. Deixa pra lá. Não vou dar. Deixa quieto. Não vou dar. Deixa pra lá. A resposta está em você de casa. No público. É. No público, nas empresas e na vida. É. Um beijo pra vocês. Ai, gente. Trabalhem. Um dia vocês chegam lá. Aí, ó. Fez o coraçãozinho aqui. Ó. Fez a florzinha. Essa florzinha fica bacana em qualquer uma delas. Sim. Eu gosto pra decorar. Eu uso a florzinha e uso a casca também pra fazer um chazinho. Vamos fazer o chá daqui a pouco. A prioridade sua é a fritura. Você não vem me falar que a prioridade é o chazinho. Você vai fazer a fritura. Chazinho faz parte. Eu vou fazer a fritura já pra você, Cidinha. Vem cá. Vamos fazer? Vou pegar aqui, ó. Massa de pastel. Essa é a primeira massa que a gente usou. Massa folhada. Vou voltar. A segunda. Vou por aqui, ó. Põe aqui, ó. Isso aí. Massa de pastel. Olha, tem mais maçã aqui. Tá surgindo. Eu vou bolar alguma receita. O que nós temos ainda. Ah, então. Eu vou bolar mais uma receita. Ó. Vamos fazer essa daqui juntos, Cidinha. Vamos. Aí você vai fazer igual um... Pegar uma canela aqui. Cortar aqui a sua faca primeiro, né? Que tamanho você quer? Ó, a minha panela. Vou fazer menor. Mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Porque a minha panela, a panela que eu separei. Ixi, já fiz maior. Mas vai ter que cortar mesmo. Eu sei. Mas vem cá. Pegar um garfo pra você. Aqui, ó. Vou cortar aqui. Vem cá. Ó. O garfo tá aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente colocou mais ou menos aqui no meio, ó. Aí você vem e corta aqui. Isso, corta ao meio. Aqui, ó. E eu gosto de colocar... Aí você vai... O Cidinha tá procurando as coisas. Não se preocupe, Cidoka. Volta aqui. Não, vai fechar direitinho. Porque às vezes eu passo uma aguinha antes. Pode dar o dedo aqui. Dá o dedo aqui, ó. Aí você pode passar uma água aqui pra tomar assim e fechar. Isso, pra fechar bem. Se não é... Pode abrir na hora de fritar. Fechou aqui, ó. Tá no jeito, ó. Fechou aqui, ó. Tá bacaninho, ó. Aí tem um truque que é muito legal, ó. Tira o ar aqui. Como a gente... Ó, tô tirando o ar, tá? Tira o ar com o dedo, como a gente fez. Fácil, ó. Até aqui, fácil. Esse truque aqui parece uma bobagem, mas é muito legal, ó. Todo mundo vem e fecha assim. Minha avó também fechava assim. Antes de fechar assim, fecha assim, ó. Isso, é. Ó. Isso daqui parece bobagem, mas faz toda a diferença, ó, Fabi. Aí não entra nada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não, eu também só fechava passando o garfo, a pontinha. Ah, então, ó. Pra fritura ficar sequinha, sequinha, ó. É o segredo, Cidinha. É o segredo. A dona Maria fazia desse jeito, não é? É a Maria, né? Sim. Maria do pastel. Aliás, um beijo a todos os pasteleros. A dona Isete, a Maria. E essa sempre com aquela massa de pastel que a gente compra na feira, certo? Perdão, Fabi. É, pra fazer essa tortinha que é frita, basta comprar a massa de pastel que a gente compra Massa de pastel que você compra na feira, aliás, um beijo a todos os feirantes, hein? Massa de pastel excelente, ó. Veja o óleo como tá. Ó, faz igual pasteleiro, ó. Tá quente. Tá quente. Eu já venho. Pera aí que eu já venho. Essa torta tá muito gostosa. Cidinha já tá com a fritura pronta. É, dá um pulinho ali. Volta aqui. É a segunda já. Meu Deus. Olha só. Lembra um pastelzinho. Isso, agora a gente joga no açúcar e canela, né? Pode ser. Aí é o seguinte. Eu vou esperar essa daí, já vou pôr todas, pra não haver desperdício, ó. A gente pega, isso daqui é um truque legal, ó. Essa tortinha, ó, você pega açúcar e canela, coloca aqui. Aí você vai dar uma mexidinha, ó, açúcar e canela. Aí você pega, passa aqui de um lado. Olha que simples. Valeu, Igor. Olha só. Aí. Cortamos, passando assim. Olha que bacana. Deixa eu puxar aqui, ó. Desculpa, Padre. Aí, tá bom aí pra vocês, ó. É, tanto... Ó, vou falar uma coisa. Você em casa, eu vou fazer a competição com as câmeras, pra ver quem é que chega primeiro. Porque esses meninos são demais, né? Olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá todo mundo aqui. Fica todo mundo. Vem aqui, vou mostrar a tortinha. Vem aqui, você também. Dá, pode vir. Pode vir, você quer? Entra aí. Vem aí, São Paulino. Olha aí, ó. Olha aí. Olha que bacana. Mostra os meninos aqui, pô. Precisa de teus amigos aqui. Renê, mostra eles aqui em cima da imagem, ó. Mostra os três aqui, ó. Igor, Alê e o Padre, ó. Igor aqui em cima. O Alê aqui e o Padre aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, ó. Fechou aqui. Tá perfeita a tortinha de maçã. Olha que delícia. Cidinha, você vai... Pelo... A Fabi perguntou se dá pra fazer pra vender. Você que tá aqui na RTV, nós vamos pedir uma autorização pro Marcelo, pro senhor Amilcar, pra vender essas tortinhas da Cidinha. Porque, ó, já tá fazendo pra venda aqui, pelo visto. É só que é de vento, ó. Vamos ser sócia aí, hein? É só que é de vento. Ah, de vento. É a sobrinha. É, aquela sobrinha. A sobrinha, você pega e passa açúcar e canela também. Fica uma delícia. A gente chama de mentira lá em Minas, porque não tem recheio. É mentira que não tem recheio. Eu vou mostrar a verdade pra vocês. Eu vou fazer uma sobremesa que eu acabei de criar aqui na minha cabeça pra Fabi, ó. Eu vou fazer uma verdade. Você pegou a mentirinha? Ó, que delícia, hein? Ó, isso daqui é pastelzinho de vento. Aí você vai pegar o pastelzinho de vento e vai passar no açúcar e canela, assim, ó. Aí você pega e pega a tortinha de maçã que a gente fez, o recheio da tortinha de maçã e faz assim, ó. Ó, aí você põe aqui em cima, ó. Aí você quer dar uma decoraçãozinha, ó. Você pega uma folhinha de hortelã e põe aqui, ó. Só uma folhinha de hortelã. Essa folhinha de hortelã é pro chá, Cidinha? Eu ia pôr, sabe o que aqui? O que, filho? Ainda bem que eu não... Eu olhei pra uva passa e falei, vou decorar com uva passa. Ainda bem que eu não pus, que eu já percebi que a Fabi não gosta. Tem uma folhinha. Tem uma folhinha. A Fabi não gosta. Ai, tá bonitinho. Aí, você pode dar uma polvilhada com canela aqui, ó. Pronto. Ó, ficou bonito, Edu. Ó, ficou lindo, hein, Edu? Duvido que alguém fez um negócio desse. Ficou maravilhoso. Ficou um canapézinho. Ó, uma receita especial pra você, Fabi. Obrigada, Edu. Ficou lindo, viu? Ó, aí, ó. Cafézinho. Café. Daqui a pouco nós vamos ter um cafézinho aqui. Aproveitando, olha só. A Nani, que veio aqui semana passada, tá acompanhando a gente no Twitter e mandou esse recadinho pra você. Olha ali. Ó, eu pincelo com azeite e açafrão pra deixar amarelinha a minha torta. Azeite e açafrão. Ó a dica da Nani. Ó, açafrão. Quem quiser fazer o açafrão com óleo também dá pra fazer. Uma boa dica. Nani, obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui. Tá ligadinha na gente. Ó, e beijo pra Fabi. E ficou muito linda, hein? Ficou. Se você fizer mais um pouquinho assim, ela escorrega. Ficou linda ela, né? Ficou. Vai embora. Vamos aqui fazer o seguinte, ó. Cortamos aqui. Cidinha, só arruma pra eu fazer o crumble. Dá pra fazer o crumble agora. Beleza, né? E depois a gente dá o resto das dicas. Por favor, que eu já venho. Vamos fazer agora a terceira ou quarta receita de hoje. Fabi, mas antes de eu fazer a receita original, uma pessoa perguntou pra fazer a tortinha pra vender. Isso. Então é minha obrigação mostrar uma coisa bacana, porque muitas vezes as amigas até se reúnem pra fazer. Fazem a massinha, então você pode fazer a massinha em casa. Ela perguntou sobre a massa podre. Isso. Dá pra fazer uma massinha como essa. Aí o que você faz? Pega o recheio que a gente ensinou a fazer agora. Olha o creminho. O recheio com o creminho. Que aliás, tá delicioso que eu tô aqui comendo, saboreando essa minha invenção que você fez aqui. Tá boa? Muito boa, viu? Se eu tivesse uma pastelaria, eu vou falar com meus amigos pasteleiros pra fazer essa receita aí. Dá pra vender, não dá? Dica do Edu, né? Oi. Você e a Cidinha não gostam de uva passa, mas tem muita gente que gosta. Eu gosto. Não, a gente gosta. Eu gosto muito de uva passa. Tantos pega. Tantos pega. Por exemplo. E se você quiser vender, ela é mais resistente. Não é a fritura, como na sua receita que a gente fez. E na da Cidinha, no pastelzinho. Tá. E é uma receita fácil pra vender. Por exemplo, ela consegue transportar com mais facilidade, né? Sim, não quebra. Vai lá, Pat. O Patrick vai dizer que se tá bom ou não, né? A vontade. Não deixa escorregar. Ela é escorregadinha. Você percebe que ela vai sambando aí Vamos fazer agora A terceira receita Que é o seguinte O crumble O crumble é muito legal Aliás, falando em torta de maçã Um beijo pra todo mundo em Brusque O pessoal da RedeTV esteve lá Em Brusque, um beijo pra todo mundo Porque lá a cuca é a febre Eu já fui lá, Cidinha sabe, fazer a cuca várias Já foi no festival Fui julgar, eu dei nota 10 pra todo mundo Eu falei, eu? Tava tudo uma delícia Fiz a receita e vamos embora Aí vamos fazer o seguinte Maçã, então a mesma coisa A gente pode cortar a maçã Espera só um minutinho A gente corta a maçã e faz o seguinte Eu vou fazer uma camada maior de maçã Você que perdeu o começo do programa A dica foi a seguinte Cadê minha faquinha? A outra Deixa a maçã com limão Desse jeito aqui pra ela não escurecer A gente deixou no começo do programa E ela tá aqui Aí você vem e corta as fatiazinhas A gente falou isso daqui Aí mais uma aqui Perfeito Ó, você que tem alguma dúvida Manda pra gente A Fabi tá pegando todas as dúvidas ali Pra você de casa E você que perguntou Ah Edu, dá pra fazer de outro sabor? Faça de banana A torta de banana vai ficar muito boa Aliás, a gente vai fazer a torta de banana pra você Conferir Que é muito... A receita com farinha A outra pessoa que perguntou da massa folhada Fabi, quem foi que perguntou da massa folhada? Eu não me lembro mais A Márcia perguntou da massa Então ó, pra Márcia E pra você que quer fazer Sem a massa folhada Essa daqui é uma receita legal Se você quer fazer uma receita pra vender E fazer nos potes individuais Essa receita é boa também Porque você pode fazer e vender Viu Santos? Faz, vende Reforça a sua renda Ó, o Santos tá de olho ali ó Ó Aê Santos É em salto né? É Vai ser a torta de salto Aí pegamos aqui Olha que bacana Esse daqui eu vou fazer Diferente da outra receita Nós vamos fazer o seguinte Tem um outro potinho aí? Tem um outro potinho O que você quer maior? Ah, pode ser o desse daqui ó Pronto Eu vou misturar Esse menor aqui ó Eu vou misturar Acho que pode ser o maior mesmo É muita maçã Peguei muita maçã É muita maçã Aí a gente pega A maçã que eu acabei de cortar Então aqui tem Uma maçã Duas maçãs Se você gosta de medita Três maçãs Quatro maçãs Você que tá olhando as maçãs Vamos mostrar essas maçãs aqui ó A maçã verde Que é mais É mais ácida Tem menos açúcar Vou mostrar elas aqui ó Primeira verde Que é essa daqui Tá vendo aí? Tá você aí Alê? Vou mostrar a verde só Pode mostrar A verde Ah, tá no plasma lá atrás Obrigado ó No plasma você tá vendo ali atrás A verde Mais ácida Aí aqui A red Ou argentina Essa daqui É muito gostosa É menorzinha Parece até Enfim Que não é tão bacana A gala é muito legal É macia Tem bastante antioxidante E essa daqui É a Fuji Que é mais firme É crocante Pode usar qualquer uma dessas duas Essa daqui esfarela um pouquinho Mas se você tem em casa A gente vai fazer uma E maçã é até recomendado Comer pelo menos uma maçã por dia né Tem dúvida nenhuma Tem pouca caloria Aí Você viu a maçã Que eu fiz aqui na panela Aliás Eu fiz na Flavor Sono Vou ligar aqui de novo Porque a gente vai fazer mais coisa aqui ó Vou ligar E vou dar uma outra receita De maçã Se toca Quer mais maçã aí? Vou jogar aqui ó Vou jogar essa receita de maçã Aqui na minha Flavor Sono Pode cortar e jogar aí dentro Que eu vou ensinar uma outra dica Ó Olha essa receita aqui Simples Aqui uva passa A gente já colocou 4 maçãs Aí eu ponho um pouquinho de canela E ponho açúcar Meia xícara Coloquei tudo aqui ó Dou uma misturada Desse jeitinho aqui ó Jogo numa travessa Olha que simples Esse é o crumble ó Aí O que que eu faço? Vou só misturar aqui pra vocês verem ó Uma xícara de farinha de trigo Pra quem pediu A mesma quantidade de manteiga Uma xícara de farinha de trigo Uma de manteiga E uma de açúcar Aí eu vou só misturar ó Manteiga A farinha E o açúcar Mesma medida Uma, uma e uma A gente vai pra um rápido intervalo Na volta eu monto esse crumble Que é delicioso pra você fazer Aí na sua casa Obrigado pela sua companhia Até já E a gente tá E a gente tá de volta aqui Fazendo esse crumble Então açúcar, canela, a maçã e uva passa Depois você pega uma xícara de açúcar Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de manteiga Faz manteiga Faz essa farofinha E essa daqui você coloca pra assar No forno por cerca de 20 minutos Você vai ter um crumble delicioso Ó, espalhou aqui Aí você assa Não vai comer desse jeito Tem que assar Obrigado, viu Fabi? Obrigada, Edu Obrigado, viu Cidinha? Agora aqui é o seguinte Agora Aqui nós fizemos Ó, hoje você aprendeu A tortinha de maçã Pra quem quer fazer pra vender A outra tortinha de maçã Que ela é frita Que tá aqui do lado Essa daí é a tartelete Aqui a tortinha de maçã Aí o crumble A gente fez a outra torta também Que é essa daqui Que foi pro forno Tá quente aqui ainda Não é o jeito certo de fazer Você espera esfriar em casa Mas ó Assou Por cerca de 35, 40 minutos Olha que beleza Pra você fazer aí na sua casa Maravilhoso Meu Deus do céu Cidinha Você quer fazer com a Com ela escondida Igual essa daqui Fabi? Você faz Ó Não vou falar que não ficou bonita Porque essa daqui ficou também Você em casa com a massa folhada Perguntou sobre o douradinho Você quer fazer assim, ó É a mesma torta Essa daqui É a mesma dessa Você quer fazer escondidinho Assim desse jeito Fica bonito? Fica Fica Mas vamos falar a verdade Faz desse jeito aqui, ó Tenha confiança Se não soltar direitinho Você ajeita a maçã Vai ficar bacana, ó Amanhã tem mais receita legal Você que não sabe fazer Você que não sabe fazer molho de tomate Amanhã tem uma receita especial Com o Brunão Vem aqui fazer vários tipos de molho de tomate Ele é um dos maiores cozinheiros italianos Crack Você vai aprender todos os truques Eu pedi pra ele trazer pelo menos uns quatro Então você vai aprender a fazer um delicioso molho de tomate Obrigado, Cidinha Obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês Da sua companhia E pela confiança no nosso trabalho Um beijo Até amanhã E até amanhã